Manejo de plantas aninhas da cultura do feijão. Dicentes Daniela, Geórgia e Ivan, Tormea 27, Docente e Fabiano Gama. Principais plantas aninhas na cultura do feijão. As que serão apresentadas aqui, elas são registradas tanto no estado, como também em outros estados que são mais produtores, como Mato Grosso, Paraná, estados do sul. Acanthusperum espido, o carrapicho de carneiro, Bida espilosa, o picão preto, Urucoa plantaginia, que é o capim marmelada, Semplos equinatos, capim carrapicho, Digitara sanguinalis, o capim colchão, Belensoga parviflora, o picão branco, Eudelcine índica, o pé de galinha. Além desses, nós também temos a buva, a trapoeraba, o caruru. Esses também são registrados aqui no estado de Rondônia. Agora vamos falar sobre os principais ingredientes ativos que existem para a cultura do feijão. Inicialmente, quando vamos limpar uma área, o mais utilizado é o glifosato. Ele é um herbicida não seletivo de ação sistêmica, usado em pré-plantio, contra uma ampla faixa de monocotiledones e dicotiledones. Além disso, o glifosato é o inibidor da enzima EPSPS. O S-metolacloro é um herbicida seletivo de pré-emergência. Ele inibe a divisão e elongação celular, síntese de proteínas, lipídios, citocianinas, alfamilase e ácidos de berélico. Não é que ele não deixe com que a semente germine. Ele vai diminuir o crescimento das raízes e das folhas das plântulas. Ele controla o capim colchão, o capim marmelada, o pé de galinha, o capim arroz, alguns carurus, o virídios e os híbridos e a trapoeraba. O S-metolacloro é muito, muito utilizado na cultura do feijão como um pré-emergente. O flumeoxazin, o flumezinho, ele é muito conhecido e o seu ingrediente ativo é o flumeoxazin. É um herbicida seletivo de contato com a aplicação em pré-emergência e em pré-colheita. O flumezinho é muito utilizado em pré-colheita. Ele controla tanto de folha larga como também de folhas estreitas. Mas o flumezinho, que é esse que controla a coda de viola, a erva quente, a falsa serralha, esse é a catirina e também o picão preto. O flumeoxazin, ele é um inibidor da enzima protox. O flumexafem é um herbicida seletivo de contato para aplicação em pós-emergência. Ele vai controlar plantas daninhas de cotiledôneas, ou seja, de folhas largas. Principalmente a corda de viola, o carrapete de carneiro, o picão preto, o picão branco, o leiteiro. E o flumexafem, o mecanismo dele também é um inibidor de protox. Ele vai atuar como um desregulador das membranas plasmáticas. Ele pode ser aplicado tanto duas vezes, mas na sua bula ele é usado apenas uma vez. Mas as indicações podem se aplicar em V2 e V3 na cultura do feijão. Um muito conhecido é o flex e o cardeal também. O cletodin, ele é um herbicida que controla uma ampla faixa de plantas daninhas gaminhas. É um herbicida seletivo sistêmico para aplicação em pós-emergência. E ele é um inibidor da enzima C-sease. Um muito conhecido dele é o cartago, que tem em seu princípio ativo o cletodin. E por último, o glufosinato, que é o sal de amônia. É um herbicida não seletivo de ação total. E aqui na cultura do feijão, como sua própria bula diz, ele é usado para dessecação em pré-plantio. O glufosinato, ele é um inibidor do metabolismo de nitrogênio. Então a ação dele é muito rápida. A gente vai aplicar ele quando tiver 50% das vagens secas para culturas de consumo e em 70% para as sementes. Bem, vamos falar sobre um pouco do estágio de desenvolvimento do feijoeiro, que ele vai determinar as práticas que a gente vai fazer, principalmente a aplicação de herbicidas. O estágio de desenvolvimento do feijoeiro vai até 90 dias. E a gente tem a fase vegetativa e a produtiva. Isso a gente vai deixar para as aulas de botânica e anatomia. Bem, as práticas, elas vão ser feitas. Inicialmente a gente tem a semeadura. E na semeadura, ou mesmo após um dia, alguns dias, a gente tem a aplicação de pré-emergentes. Os pré-emergentes são bem importantes porque é ele quem controla o início do ciclo. E isso é muito mais importante porque esse controle, inicialmente, ele vai dar um alavanque para a cultura. Já que plântulas de feijão, eles vão ter uma competição inicial ali com a plântula já nova, podendo ter alguns estresses bióticos e abióticos. A aplicação de pré-emergentes, a gente tem alguns ingredientes ativos bem importantes para serem aplicados. Entre eles está o pendimentalina. Um exemplo de pendimentalina é o herbadoxo esquadrão. O S-metolacloro, foi o que eu falei um pouco mais atrás. Ele tem o dual gold. O trifluralina, a gente tem o nortoxo gold e o permelim. E o flumeoxazin, a gente tem o flumezin. Deve-se dar muita atenção na umidade do solo, porque esses ingredientes ativos, esses produtos, eles não podem ser aplicados em solos secos. Em algum deles não pode ser aplicado nem em solos arenosos. Esses pré-emergentes são importantes porque ele vai ter atividade residual no solo, que pode seguir por até 15 dias. E isso vai dar mais ou menos até a nova aplicação de um empsida, que é o pós-emergente. O pós-emergente vai ser aplicado entre 20 e 30 dias da semeadura, depois da semeadura. Então, as plantas ali de feijão vai estar entre V3 e V4, início da floração. Isso é importante porque as plantas de feijão não podem ter competição na floração. Como na imagem está mostrando do trator, a aplicação do roebsida, deve acontecer nessa mesma fase, porque a gente está vendo aí que as entrelias não estão fechadas ainda. Então, a gente tem ali um espaço para que tenha muitas plantas aninhas. Por isso, é que temos que controlar. Os ingredientes nativos mais utilizados, a gente tem o bentazona. O bentazona, ele controla folha larga de cotiledônia, mas também controla algumas poucas gramíneas. O exemplo dele é o benzagrão. O cletodin, a gente tem o select e o cartago, controlador de plantas de gramíneas. O fomesafem, a gente tem o flex e o cardeal, controla folhas largas ou de cotiledônias. E o masamox, a gente tem o raptor e o sweeper. Esse sweeper é muito conhecido, ele controla a de cotiledônia. Cetoxidin, a gente tem a poste, um exemplo, as gramíneas, controla as gramíneas. A aplicação vai de 20 a 30 dias. Alguns desses produtos a gente pode aplicar só uma vez. A gente pode parcelar entre o V2 e o V4. Só que tem que ver se isso é viável no produtor. Porque aplicações são caras, mas também perdas por plantas de gramíneas também são caras. Então, lembrando que o pós-emergente não é obrigatório que você aplique ele entre 20 e 30 dias depois da semeadura. Não, isso é só um exemplo. Até porque esses pós-emergentes podem ser aplicados em qualquer momento depois da emergência da planta. Com isso, a próxima prática que a gente tem é o dessecante para a colheita. O dessecante, além dele favorecer a maturação da semente, ele também tem que controlar algumas plantas aninhas que afetam na hora mesmo da colheita. Alguns problemas com os maquinários, com as máquinas. Um exemplo de problema é o embuchamento. É a dispersão de sementes de plantas aninhas na área, quebra de grão. E isso, um dos exemplos que a gente tem para a cultura do feijão, de ingrediente ativo, é o glufosinato. O sal de amônio foi falado aqui. O glufosinato, a gente tem o finale. O flumeoxazin, a gente tem o flumezinho. O flumeoxazin é muito utilizado na cultura do feijão. É um dos ingredientes ativos mais utilizados. Por fim, a gente tem a colheita. E aí, após a colheita, o benéficiamento e tal. Eu vou falar um pouco sobre a combinação de métodos de controle. Destacando que, entre os métodos mais utilizados, nós temos o manejo do solo, sendo estudo o plano de uso direto, e o sistema convencional, além da aplicação de defensivos, nesse caso, os herbicidas. Bom, eu vou usar como referência aqui, dois trabalhos que eu encontrei na internet. Vale mencionar que ambos são bem antigos, visto que eu não encontrei um material tão recente, tão atualizado, para trazer nessa apresentação. Ok? O primeiro é este, misturas de herbicidas no manejo de plantas daninhas, na cultura do feijão. Bom, esse trabalho foi proposto por Machado et al, em 2002. Foi postado em 2002 e foi realizado em UFV, na Universidade Federal de Varsosa. Certo? Bom, aqui nessa tabela nós temos o número de plantas daninhas e massa seca avaliada antes da aplicação dos herbicidas. Neste... Isso em quatro ambientes agrícolas diferentes, onde foram realizados os experimentos. Correto? Bom, primeiro nós temos o Coronopos Didymus, com uma grande importância em número de plantas, sendo esses no sistema convencional o mais presente, assim como no sistema de plantio direto. Em segundo, no plantio convencional nós temos a Cipéros rotundos e no plantio direto a Cipéros praticamente zero a participação dela. Porque Cipéros apresenta tubérculos e em sistemas como o convencional, onde você tem a passagem de graves e discos, esses tubérculos acabam se partindo e espalhando para uma área maior. E o sistema no plantio direto, onde você praticamente não tem envolvimento do solo, isso não ocorre. Além de que não ocorre a quebra da dormência pical dos mesmos. Sendo assim, no plantio direto, Cipéros rotundos, neste trabalho e em outro, praticamente não existe. E nós tivemos também Oxalius latifolia, como uma planta de importância, tanto no direto quanto no convencional. Nessa tabela, nós temos a porcentagem de massa seca na parte aérea, da Cipéros rotundos e da Coronopus didimus, que foram plantas as mais importantes apresentadas na análise realizada anteriormente. Então elas foram pegas como base aqui, para esse estudo, certo? Então, no sistema convencional, vale destacar que nenhuma das combinações de herbicida presentes aqui, sendo estas, Flasifop, Bentazon, Fumesafen, Mistura no tanque de Fusilade Basagrã, Mistura Pronta, Denominada Robust, e Mistura no tanque de Robust Basagrã, não apresentaram nenhuma eficiência no controle dos Cipéros rotundos no plantio convencional. Já para Coronopus didimus, todos foram bem eficientes e controlaram perfeitamente a baninha. Dando um destaque para essa formulação aqui, de Flasifop, Fumesafen e Bentazon, que foram dentre as que não controlaram, foi aquela que apresentou o melhor resultado com relação ao Cipéros. Já no plantio direto, a Cipéros foi controlada em todos os cenários, em todas as combinações, com exceção da última, que foi um pouco menos, em 10%, mas ainda assim é uma quantidade muito expressiva, certo? E com relação a Coronopus didimus, algumas formulações não apresentaram um resultado positivo, certo? Como eu destaquei aqui, a mais eficiente em relação a ambas foi a mistura de Flasifop e Fumesafen, nas dosagens de 160 mais 200, que controlou muito bem a Cipéros e muito bem a Coronopus didimus. Outro trabalho são os aspectos fitossociológicos da comunidade de plantas daninhas na cultura do feijão sobre diferentes sistemas de preparo do solo. Trabalho este apresentado por Civete Al, 2001-2002, e realizado em Coimbra, Minas Gerais. Bom, antes da aplicação do herbicida, estas eram as plantas que apresentavam maior importância relativa na área, sendo Bidenspilosa no plantio direto. Assim, é importante mencionar que foram realizados alguns manejos de solos diferentes, como o plantio direto, arado de aiveca, arado de disco, grade aradora, além de combinações de grade aradora, mais arado de disco, e de grade aradora, mais arado de aivecas. Tivemos com grande importância Bidenspilosa, Galinhas, Ogapargo e Flora, o Zea+, milho. Vale destacar que, antes da implementação do feijão, havia um plantio de milho. Tivemos também Cipelos Rotundo com baixa importância no plantio direto, assim como no trabalho anterior, pelas razões que já foram explicadas. Porém, nos outros sistemas, é importante destacar que a sua importância foi muito alta. Bom, após a aplicação do herbicida, 28 dias após, foi realizada novamente uma análise de importância relativa. Após a aplicação, Galinhas, Ogapargo e Flora, teve um crescimento exponencial quando comparado à tabela anterior, sendo este tratamento de 33,93, passou para 66,71. Algumas das razões para isso são, isso no plantio direto, algumas das razões são, talvez a principal seja, o tamanho das sementes é muito pequeno. Então, se você tem um sistema como o direto, onde você não tem o desenvolvimento do solo, essas sementes acabam ficando mais superficiais, impedindo que elas vão para profundidades muito grandes, facilitando assim a sua germinação. Além do que, houve controle de 2 a mais, sendo assim, isso facilitou a proliferação de Galinhas, Ogapargo e Flora. Tivemos também cipéros rotundos, novamente, com uma participação zero no plantio direto, correto, porém, nos outros sistemas, a sua proliferação foi muito elevada. Isso se dá também pelos motivos citados anteriormente, que é de, com o controle de outras plantas daninhas, a proliferação de cipéros rotundos, além da razão de espalhamento dos tubérculos, foi facilitada pela baixa competição. E tivemos Richard, a Brasiliense, uma outra espécie, que também apresentou um crescimento significativo em relação à tabela anterior, que era de 4%, após a aplicação, subiu para 13,2%. E o herbicido utilizado aqui foi o mesmo do trabalho anterior, a mesma formulação, certo? De Flasifop mais Fomesafem, de 160 mais 200, sendo esta a mesma formulação que havia dado certo, que tinha sido a mais eficiente no trabalho anterior. Bom, aqui vou trazer uma aplicação prática das plantações de feijão na nossa região. Eu vou pegar como exemplo o sítio do meu tio, que trabalha com plantação. Bom, ele cultiva o feijão preto, segundo ele, por razões palatáveis, e também pela resistência maior a doenças e pragas do feijão preto em relação ao feijão carioca. Ele realiza um espaçamento em cerca de 50 por 60. O plantio ele realiza normalmente de março, final de março, começo de abril, e a colheita é normalmente de 100, de 90 a 100 dias pós-plantio. Ele realiza em plantio direto, o sistema que ele usa, justamente para evitar maior crescimento de mato e etc. E ele realiza o plantio de milho após dois plantis de... Ele realiza o plantio de feijão após duas safras de milho, certo? Bom, segundo relatos dele, as daninhas mais presentes na área são capim-cochão, capim-cochão, comendo o embrabo, picão, trapoeiraba e bulba. Para o controle do capim-cochão, o que ele usa é o defensivo targa, é um... e efetivo de manejo de culturas tolerantes ao glifosato. Já para aquelas de folha larga, como leguminosa, por exemplo, ele utiliza o basagram, que é do grupo químico, benzo-tiadiazinona, que apresenta como ingrediente ao trigo 3-isopropil, benzo-tiadiazin, e ele é um herbicida defensivo seletivo e não sistêmico. Aqui, algumas imagens da sua lavoura. E é isso. Muito obrigado.